Música Salve rapaziada, beleza? Cristian Emil na área trazendo aí mais uma liberação de mod rapaziada É, e hoje estamos trazendo aí a liberação desse casezão top rapaziada Versão sequeira e arrozeira aí pra vocês, beleza? Lembrando né rapaziada, como já tá ali no título, ele é apenas para PC Então rapaziada, já tô dizendo no início do vídeo Às vezes até chega a ser chato que muitas vezes o pessoal nem assiste o vídeo, nem lê o título E pergunta, é pra PC? É pra console? Já tô dizendo no início, tá ali no título Então já respondendo essa pergunta aí, beleza? Esse é apenas para PC Porque esse ele é um trator gringo que já foi liberado E aí o Wesley fez a edição dele pra arrozeiro, beleza? Beleza? E ajeitou mais uns outros detalhes ali nele E deixou o trator bem bacana, tá bom? Não tem como botar ele pra consoles Porque ele não é o modelo nosso Quem tem que botar é o dono né? Então a gente não tem nada a ver com isso Não vai pra consoles esse modelo Beleza? Só pra deixar isso bem claro aí Porque a pergunta que o pessoal mais faz é essa né Muitas vezes o pessoal não entende a diferença do mod de PC e o mod pra console Esse será apenas para PC Respondendo essa pergunta Bora dar uma olhada então ali no modelo ali Modelo bem top, muito bem modelado Ele vai ter várias opções aí de motor Esse aqui eu configurei com 185 E esse aqui tá com 155 Modelo muito bonito, muito bem feito Ele é um modelo gringo Mas se encaixa perfeitamente aqui Pra nós BRs aqui também E ele tem uma coisa interessante Ele aí ó Tem até antena de PX Tem o paralama dianteiro Tem a opção de paralama sem ou não Ou sem a antena de PX É um tratorzão aí pra agradar a todo mundo Beleza? Vamos entrar aqui dentro do brutão aqui ó Vamos olhar ele aí ó Olha aí o interior do tratorzão Tudo funcionando certinho ó Os pedal ali ó Olha lá o painel ó Reparem no painel ó A velocidade Tudo funcionando certinho Olha aí as luzes Ó Tratorzão bem completo Bem bonito mesmo Olha aí ó Pensa no tratorzão bruto Olha aí o que é esse case aqui ó Trator bem bacana mesmo Olha aí ó Eu curti demais esse trator Achei ele muito interessante Muito bonito mesmo Vou pegar ele aqui E vamos mostrar ele Na loja pra vocês Beleza? Bom, vai estar aqui em tratorzão Pequeno Vamos ver aqui ó No final ó Ele é um modelo Puma Isso aí ficou bem bacana A gente tem aqui um modelo Puma também no Brasil Olha aí ó Bem bacana Aqui a gente começa com ele ó Com 140 CVs E a gente pode passar ó O 155 170 E o 185 Então a gente tem um trator aí ó Desde um Um médio até um Quase grande Digamos assim né Porque pra uma lavoura de arroz Tu tem um trator de 185 CVs Já é considerado um trator De um tamanho Grande já né De médio pra grande De repente em grandes áreas sequeiras Aí Lavouras extensas de soja De repente 185 CVs Não é muito CV Mas pra nós aqui Uma região arrozeira É muita coisa E ficou bem bacana Isso daí Aqui a gente tem opção né Pra pintar o aro Dá pra deixar ele preto E vamos começar aqui Mostrando também O detalhe Das marcas ó Peso na roda Vou ir trocando aqui E vou mostrando pra vocês Olha aí ó Pinozinho estreito Pra botar veneno Duplado na traseira Duplado na dianteira E Esse aqui A Trellenberg É o que tem A maior Opções De pneu sequeiro Para essa parte assim Então eu achei Que ficou bem bacana Tá mexendo Continental Bem bacana Vem bacana Vem bacana Vem bacana Vem bacana Vem bacana Vem bacana Só tem o peso ali Checar Vamos a mais largo Colado na frente e atrás Tem uma roda Um pouquinho mais estreita Mas aquele estreito De botar veneno A gente vai achar Só Lá na primeira versão Que a gente Colocou Aqui a gente Vem pra nossa Praia Que é o arrozeiro Olha aí Inusão Bonitão Cor demais Ó Top Opção arrozeira Olha aí ó Auxiliar Gaiola Gaiolão E Duplado Olha aí ó Essa duplagem Eu acho muito bonito Ficou bem Top mesmo E voltamos Para o normal E a gente começa Tudo de novo Nas opções Vamos deixar ele Arrozeiro Duplado Assim Olha aí ó Que bonito Que fica hein Aqui a gente tem Um detalhe Bem interessante Que é Design de interior Repare no banco Repare Na Na película No vidro Da gabine Ó Black Ó Aí fica Vermelho lá dentro E pode notar Que mudou um pouco A cor do vidro Aí o banco Cinza Aí ó Marrom Então tem Essas opções Pode notar Olha a gabine Do interior Eu achei Essa daqui Muito legal Essa sim Achei muito Bonita E aqui a gente Tem uma opção Para lama Sem para lama Eu vou deixar assim Para ficar melhor Para vocês enxergarem Sem para lama Ó Sem para lama E o PX Só com para lama Para lama Com PX Então dá para deixar aí ó Para lama PX Pintar o aro de preto Olha aí ó Pessoal que gosta De dar aquela qualificada No trator Esse aqui Dá para dar Aquele trato nele Ficou bem bacana Ter ele assim Bem Bem bonitão Show de bola Mesmo Rapaziada Lembrando que Esse aqui Foi um trator Editado Pelo nosso amigo Wesley Que é um dos Administradores Aqui da ML Mod E ele é responsável Por praticamente Todas as nossas edições Ele que é A pessoa que trabalha Mais nessa parte E mais uma vez aí Um trabalho Muito bonito Aí do Wesley Ficou Um trator No capricho Bem bacana mesmo E sempre lembrando Rapaziada Que todos os domingos Já faz meses Isso Já vamos Acho que quase Desde o início do ano Há meses A gente vem Sempre liberando Um mod Todo domingo Meio dia Então Já sabe Se inscreve no canal Deixa o sininho ativo E tu sabe Que todo domingo Tem um mod Sendo liberado Aqui Na ML Mod Beleza? Então Fico por aqui Rapaziada Queria agradecer A presença De todo mundo Todo mundo Que está deixando O like O like É muito importante Rapaziada E ajuda Muito Então aí Quem puder Deixar o like Se inscrever Ativar o sininho Tudo isso Ajuda bastante No crescimento E no incentivo Do nosso canal Para a gente Estar Continuando A trazer Cada vez Mais conteúdo Para vocês E o like De vocês É o que Nos mostra Que a gente Está no caminho Certo E que a gente Não pode Parar De estar Trazendo Conteúdo E para o pessoal Dos consoles A gente Sempre está Também Trazendo Apresentações E liberações De mod Que é Para consoles Então Vai na nossa Playlist Apresentando Mods Lá vocês Vão ver Uma lista De vários mods Que a gente Já apresentou E no título Já diz Se ele é Para console Ou se ele É para PC Beleza Então é isso aí Rapaziada Eu sou Christian DML Mod Espero vocês No próximo Vídeo Ou live E eu Fui Tchau